Passamos agora então a palavra ao professor mestre e doutor pela PUC, doutor Paulo César Conrado, que vai falar sobre concomitância entre processo administrativo e judicial. Vamos falar. Bom dia a todos. Eu, antes de tudo, desejo aqui agradecer a oportunidade que tenho de participar dessa mesa. O tema que me foi atribuído para expor aqui aos senhores nos leva a um específico dispositivo da lei 6.830, a lei de execuções fiscais, dispositivo esse que é de aplicação. Eu diria aos senhores no mínimo angustiante, falo aí do artigo 38, parágrafo único dessa lei, dispositivo esse, segundo o qual a propositura pelo contribuinte de ações anti-exacionais, ações declaratórias, anulatórias de débito fiscal, mandado de segurança, implicaria a renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e, acaso já interposta a impugnação e ou recursos administrativos, implicaria ainda a desistência desses instrumentos. A lei 6.830, esse parágrafo único, presume, evidentemente, esses efeitos à medida em que desautorizada está qualquer ilação com base em pronunciamento expresso do contribuinte que recorreu na órbita administrativa. O sujeito apresenta a impugnação ao crédito tributário que fora constituído via autoinflação, lançamento, seja lá o que for, e, independentemente de uma conduta expressa no sentido de manifestar desistência ou, então, de renunciar, caso ainda não tenha feito isso, a lei estaria a presumir esses efeitos. Pois bem, a leitura desse dispositivo, ela pode nos levar a um específico valor, de maneira direta, parece se inspirar no princípio da economicidade, na ideia de economicidade. Presume a lei que os atos que seriam produzidos pela administração pública, no exercício da jurisdição atípica, seriam inúteis à medida em que a propositura de ação judicial revelaria a introdução de normas individuais e concretas que se acobertariam pela coisa julgada. A coisa julgada judicial faria inútil, essa me parece a regra subinscrita no artigo 38, parágrafo único, a coisa julgada judicial faria inútil todo o desgaste processual administrativo. Por isso, implicitamente tercia esse efeito da renúncia ou da desistência determinados pela lei. Tomada em consideração esse valor que parece inspirar o artigo 38, parágrafo único, tudo muito lógico, tudo matematicamente calculado. O dispositivo encontra, de fato, um valor que dá a ele a necessária guarida. Quero aqui ponderar com os senhores, todavia, a ideia que esse dispositivo nos traz à luz de um outro valor, que se põe superior ao da economicidade. Falo aí especificamente da ideia de segurança jurídica. Não me parece possível interpretar economicidade à revelia de segurança jurídica. Isso, aliás, é um dos embates mais severos que nós vemos travado no processo, no âmbito do processo judicial. A ideia de economicidade, o famoso princípio da economia processual, está na boca de meio mundo. Quando não se sabe como fundamentar uma certa decisão, especialmente se ela é interlocutória, se fundamenta com base no princípio da economia. Porque ele é tão vazio que cabe em absolutamente qualquer lugar. A ideia de não desgastar os sujeitos que participam do processo, visando a antecipação de certos resultados, é um desejo absolutamente universal. Eu não conheço uma única pessoa que não deseje que o trâmite processual seja rápido, que atividades inúteis sejam colocadas de lado. Justamente porque é um valor universal, ele é um valor de apego, eu diria aos senhores, quase que emocional. É muito fácil convencer uma pessoa, utilizando o argumento da economia, justamente porque é isso que hoje as pessoas mais querem, é prestação jurisdicional, não importa se é administrativa ou judicial, rápida. Então, eu diria aos senhores que há aí um problema de natureza, talvez psicológica, não é? A autoridade jurisdicional, quando usa o princípio da economia, ela está para fundamentar as suas decisões, a maior parte das vezes ela está praticando uma contela, está se aproveitando dessa fragilidade do jurisdicionado, ansioso, para oferecer, para ver-lhe oferecida a prestação da tutela jurisdicional. Por isso é muito fácil fundamentar qualquer negócio na economia, na ideia de economia. Inclusive, esse dispositivo é de fácil sustentação, baseado na ideia de economicidade. Para que eu vou submeter o tribunal de imposto e taxas, o conselho de contribuintes, a delegacia de julgamento, ao desgaste, ter que apreciar a impugnação do contribuinte, se esse sujeito já foi para o poder judiciário, provocou, em hipótese, que tal, semelhante, a estrutura, o arquétipo é o mesmo, e lá ele vai obter a coisa julgada judicial. Então, não faço, vou fazer aquilo que é útil, invocando, mais uma vez, a ideia de economia. E vejam que é fácil convencer nesse sentido, e eu diria aos senhores que é fácil, justamente por conta desse sentimento que nós carregamos dentro de nós. Existe, de fato, esse apelo emocional na ideia de economicidade. Particularmente, tenho verdadeira repugnância ao princípio da economia, e rejeito, perempitoriamente, toda e qualquer decisão que seja baseada exclusivamente nesse valor. Não diria aos senhores que o valor não exige, que ele não seja de persecução desejável. O próprio Código de Processo Civil, artigo 125, diz lá que a rápida solução do litígio é uma das diretrizes a ser buscada pela autoridade jurisdicional. Agora, isso não pode ser tomado de maneira absoluta, cega. Identifica isso como um norte, eu tenho que chegar a esse resultado, e nada, absolutamente nada mais importa. A economicidade só pode ser interpretada, assim me parece, validamente, ao lado de segurança jurídica. Nenhum ato pode ser desprezado ao argumento da economicidade, se isso gera um detrimento para o sentimento de estabilidade, de previsibilidade, de não surpresa. E exatamente aí, me parece, que está o problema do artigo 38, parágrafo único. Os senhores percebem que esse dispositivo, quando presume a desistência ou a renúncia à esfera administrativa, está criando, forjando, ainda que implicitamente, uma causa de extinção do processo administrativo sem julgamento de mérito. É uma causa análoga ao do artigo, com efeito análogo ao do artigo 267 do Código de Processo Civil. O que está autorizando o julgador administrativo é dizer, extingua, sem examinar o mérito, tomando em consideração a prevalência da coisa julgada judicial sobre a administrativa. O pressuposto para que faça isso é que o processo administrativo tenha estrutura idêntica à do processo judicial. É possível que o processo judicial seja mais amplo, que o que se pretende no administrativo esteja contido dentro do judicial. De toda sorte, haveria essa relação de identidade, pressuposta, aquilo que se pretende dentro do administrativo e está contido dentro do processo judicial. Essa relação de identidade, na sistemática processual geral, foi chamada de litispendência e está definida no Código de Processo Civil justamente como uma causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, vejam, senhores, que a concomitância que alude o 38 parágrafo único do CPC recebe da Lei nº 6.830 o mesmo tratamento que o regime geral processual deu às hipóteses de litispendência. Diríamos que é uma hipótese de litispendência qualificada pelo resultado. O resultado é típico de litispendência, embora o fato gerador desse resultado não possa ser catalogado como litispendência. Se não pode, por uma singelíssima razão. O Código de Processo Civil, quando descreve o fenômeno da litispendência, o faz não escorado na ideia de economicidade, mas na ideia de segurança jurídica. A extinção do processo repetido se impõe com o intuito de se evitar decisões conflitantes. Há aqui preocupação evidente do Código de Processo Civil, não com a economicidade, não vou submeter ao judiciário a decidir duas vezes a mesma coisa. A preocupação é que o fruto dessa atividade repetida seja desconincidente, criando-se, ao final das contas, esse ambiente desfavorável à segurança jurídica. Então, vejam, senhores, que é uma confusão total. Concomitância é fenômeno que a Lei nº 6.830 define a partir de um fato gerador que é idêntico ao da litispendência. A litispendência conecta-se com o valor da segurança jurídica. A concomitância, por sua vez, conecta-se com o valor da economicidade. Vale dizer, vejam, se se toma a litispendência como fenômeno de inspiração para definir a concomitância, quer me parecer absolutamente essencial que o respectivo valor também seja tomado em consideração para interpretar esse fenômeno. Não é possível colocar a concomitância ao lado de litispendência e desprezar o valor que inspira a interpretação desse segundo fenômeno, a litispendência. Se o valor que a inspira é a segurança, ela deve habitar também o processo de interpretação da regra da concomitância. Pois bem, os senhores sabem que, do ponto de vista processual, a segurança jurídica se realiza por diversos instrumentos, dentre eles a coisa julgada, que se destaca dentro desse contexto, porque, de fato, é representativa em si mesma do valor da segurança jurídica dentro da realidade processual. Toda vez que nós supomos segurança jurídica em processo, supomos a intervenção do fenômeno da coisa julgada, da coisa julgada material. Tanto assim que todas as discussões que hoje se travam sobre relativização da coisa julgada são discussões que, no mais das vezes, se inspiram no problema da segurança jurídica. Os que defendem a possibilidade de se relativizar a coisa julgada de maneira ampla estão, em última análise, reduzindo o alcance da noção de segurança jurídica. Volto a dizer-lhes, há uma íntima relação entre segurança e coisa julgada. Pois bem, estabelecido isso, se segurança em processo é praticamente sinônimo de coisa julgada, nós temos que reconhecer o que impede, de fato, o exercício da jurisdição administrativa, o que impede a tramitação do processo administrativo, não é propriamente a instauração do processo judicial, senão este efeito que do processo judicial se tira. A partir do momento que o processo judicial for julgado, transitar em julgada a respectiva decisão, surgir o fenômeno da coisa julgada, trava-se o sistema no que diz respeito à produção de outras normas individuais e concretas. Qualquer norma individual e concreta que se pretenda produzir sobre aquele arquétipo, terá que passar necessariamente pelo instrumento a que alude o 485 do CPC, a ação recisória. De resto, não existe mais instrumento no sistema para se discutir a coisa julgada. Pois bem, é isso que impede a instauração de novos processos. E vejam, senhores, falo de novos processos de maneira absolutamente indefinida, não necessariamente processo judicial, mas também processo administrativo. A hipótese do artigo 38, parágrafo único do CPC, me parece, deve ser interpretada, levando-se em consideração, não o momento da propositura da ação, senão o momento em que surge a causa verdadeiramente impeditiva do exercício da jurisdição administrativa, que é a coisa julgada judicial. Nesses termos postos à questão, me parece desautorizada a autoridade julgadora administrativa de emitir, no momento em que toma conhecimento da existência do processo judicial, daquele juízo que há pouco lhes referi. Extingo o processo administrativo sem julgamento do mérito em função daquela prejudicial exterior. Está desautorizado a fazer isso, porque a prejudicial exterior não é o processo, a prejudicial que autoriza a extinção do processo administrativo, não é o processo judicial. Mas a coisa julgada que, segundo um evento, um litis pode vir a se aparelhar, mas ainda não se aparelhou. Há possibilidade de surgir, mas ainda não surgiu. De modo, vejam, senhores, que quando não é possível a aplicação deste efeito, do efeito extintivo, e já que não é possível também a reunião dos processos, porque estamos falando de contenciosos distintos e ambos constitucionalmente garantidos, o judicial e o administrativo, como não é possível a extinção do processo administrativo, não é possível a reunião dos feitos, o que sobra é a alternativa geral do artigo 265, inciso 4º, letra A, do Código de Processo Civil. A suspensão do processo que tem potencial, que está potencialmente fadado a sofrer os efeitos de outro processo, mas que ainda não fora por esse outro processo, ainda não fora por esse outro processo atingido. A suspensão do processo até que a prejudicial exterior se infirme ou se confirme. A partir do momento que ela se infirmar, imaginem os senhores que a ação anulatória proposta pelo contribuinte tenha sido julgada extinta, sem exame de mérito. O julgador judicial entende de lá, sabe-se lá por quê, com qualquer razão, que falta interesse de agir, que não tem legitimidade, qualquer coisa que o valha. Não formou-se a coisa julgada. A prejudicial exterior, ela não se confirmou, ao contrário, se infirmou. Retoma-se, portanto, a partir daí o julgamento administrativo. Pelo contrário, formada a coisa julgada, aí sim nós temos a prejudicial exterior se materializando, a autoridade administrativa não tem outra alternativa se não extinguir o processo, até para que dê o efeito desejado pelo decreto 70.235, exonere o contribuinte, exonere o contribuinte, se for o caso, da exação que estava sendo dele exigida. Eu diria aos senhores que esse é um problema muito sério que nós temos hoje, porque não é essa exatamente a literalidade do artigo 38, parágrafo único. Ele faz, como o Jorge lhes disse, ele cria uma presunção de desistência, de modo que, tomada a sua dicção literal, ficaria difícil, de fato, chegar a esse resultado. Mas, nesse momento, diria aos senhores que tomada literal do dispositivo é algo que qualquer pessoa alfabetizada faz. Não é necessário ter formação jurídica para se aplicar o texto na sua literalidade. Basta alfabetização. De modo que vejam, se nós estamos aqui para interpretar o dispositivo do ponto de vista jurídico, nós temos que fazê-lo, considerando todas as peças do sistema e todos os valores, especialmente o da segurança jurídica, que me parece que ficaria sensivelmente comprometido por juízos de extinção direto. Especialmente, se nós levarmos em consideração essas contingências negativas que eu sinalizei para os senhores. Imaginem o contribuinte que interpôs, ou melhor, impugnou o crédito que lhe foi notificado. E, paralelamente a isso, ingressou com a ação anulatória. A autoridade administrativa que nega o acesso à via administrativa, antes mesmo do julgamento da via judicial, está negando o acesso à jurisdição administrativa. Se, por um acaso, no final das contas, o processo judicial for julgado extinto sem exame de mérito, o sujeito ficou sem nada. Ele ficou sem um pronunciamento, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. É a negação completa do conceito de jurisdição. Mesmo que fosse para dizer que ele não tem razão, mas alguém tem que dizer, não importa se é a autoridade administrativa ou a judicial, porque ambas exercem jurisdição. Ademais disso, já encerrando, eu lembraria aqui, aos senhores, do problema do artigo 151 do CTN, porque a impugnação administrativa, a instauração do processo administrativo, é causa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Muitas pessoas fazem a interpretação do problema sob outra coloração, dizendo o seguinte, o sujeito que já interpôs, por exemplo, a anulatória, que já ajuizou a anulatória, poderia, na própria anulatória, obter eficácia suspensiva da exigibilidade, pede uma tutela antecipada ou então deposita integralmente o crédito tributário. Agora, independentemente disso, nós temos que lembrar que a impugnação é uma forma autônoma de obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente daquela. E todas estão, no artigo 151, em relação de coordenação e não de hierarquia. Uma não vale a pena se a outra não for utilizada. A impugnação, ela é causa de suspensão da exigibilidade que está no mesmo patamar das demais, de modo que não haveria a possibilidade de estabelecer uma relação de sucessão, só é possível obter a eficácia suspensiva por impugnação se, por ventura, não tiver ajuizado a ação judicial e não tiver obtido por depósito ou liminar, ou seja lá o que for, essa mesma causa suspensiva. Nós temos aqui que pensar, ademais disso, no problema da interpretação do direito de ação como sanção. aquele que não fez absolutamente nada, imagine o senhor, o sujeito que tem lá o crédito tributário que lhe está sendo cobrado ou qualquer coisa que o valha e não promove a ação judicial. Ele é notificado, impugna, obtém a suspensão da exigibilidade. O sujeito que já juizou, por ventura, antes a ação judicial, esse está impedido de obter este efeito da suspensão da exigibilidade pela via da impugnação. Criando-se, ao final das contas, a sensação de que exercitar o direito de ação é sanção, é algo que vai penalizar o contribuinte. Estaríamos, efetivamente, penalizando. De modo que tenho aí firme a ideia de que esse artigo 38 deve, de fato, ser interpretado à luz, não da ideia de economicidade, senão da ideia de segurança jurídica. O que, efetivamente, implica a impossibilidade de persecução da esfera administrativa é a coisa julgada judicial. Desde que aparelhada, aí, sim, o pronunciamento administrativo estaria obstado. De resto, a garantia às duas instâncias é possível e a sua coexistência não tem qualquer, não traz qualquer problema em concreto à medida em que o sistema tem mecanismos de solução da coexistência. Quando as duas instâncias coexistem, faz-se a opção sempre por aquela que viabiliza a coisa julgada judicial. Quando a coisa julgada judicial está aposta. de modo que, nesse interstício, enquanto não vem a coexistência, fica perfeitamente possível. Uma última referência que gostaria aqui de fazer com os senhores, para que não extrapole o tempo que me foi concedido, diz respeito, não propriamente, aos processos administrativos, mais àqueles procedimentos que são muito comuns hoje, especialmente na administração federal, na administração tributária federal, de revisão de créditos declarados pelo contribuinte. Nessas hipóteses, nós não podemos falar propriamente em processo administrativo tributário, mas nós temos procedimento que teria eficácia, assim, me parece, análoga a esse processo usual que nós reconhecemos. Parece que a administração não pode, antes de resolver determinados procedimentos, retificação, pedido de retificação de DCTF, por exemplo, levar adiante pretensão executiva. E isso, evidentemente, se o pedido de retificação é anterior à inscrição do crédito em dívida ativa. Se o pedido de retificação foi feito antes da inscrição, cabe à autoridade administrativa resolver esse negócio antes de promover a ação de execução. Agora, vejam, senhores, que se nós trazemos essa situação para dentro do contexto da Lei 6.830, fica tudo absolutamente insolúvel. Nós criamos uma... Vamos criar um sistema que não é sistema coisíssimo nenhum, é o verdadeiro caos. A autoridade administrativa em tese conduziria o processo judicial desprezando o administrativo, o procedimento administrativo instalado. E vejam, senhores, que ninguém, absolutamente ninguém recusa a possibilidade dessas duas, eu digo na fazenda pública, ninguém recusa a possibilidade dessas duas instâncias conviver. o processo de execução mais o procedimento administrativo tendente a se retificar, a decidir. Então, vejo que, no final das contas, parece que são dois pesos e duas medidas. O processo tradicional, ele não convive. Agora, este outro convive, tanto convive que, enquanto lá, o fulano, não sei das quantas, está apreciando o pedido do contribuinte, o procurador que representa a fazenda pública está lá requerendo atos executivos. Ora, vejam, são duas instâncias aparentemente incompatíveis que estão convivendo. e, se fôssemos aplicar o 38 parágrafo único aí a coisa viraria, sabe-se lá o quê? Porque o procedimento administrativo ficaria prejudicado pela já instalação do judicial. De modo, vejam, que é necessário, assim, tendo, flexibilizarmos a compreensão desse dispositivo do artigo 38 parágrafo único da 6.830. Muito obrigado pela atenção, senhores. Obrigado, professor Paulo, como sempre, dando uma grande contribuição para o direito, com as suas ideias brilhantes.